Bom rapaziada, acabou de tocar a primeira, tá? Vou lá retirar, é na rua de trás aqui. Bom, eu volto aí rapaziada, vamos ver se tá pronto mesmo de verdade. Salve galera! Rapaz, hoje dia 29 tá osso no iFood, mano. Mano, ativei o aplicativo, era seis e meia da noite, mano. E são sete e quarenta e cinco, trocou esse primeiro pedido, mano. Um valor de sete reais e quarenta e cinco centavos. No final, vou mostrar aqui pra vocês o valor, mano. Caramba, mano, tá fraco pra caralho, velho. Ó, o toca chegou aí. Beleza? Então é isso aí rapaziada, eu volto aí e vou mostrar pra vocês a minha jornada de hoje aí, como que tá no iFood, cara. Beleza? É nóis. Voltei aqui pra falar pra vocês, só que chegou um rapaz de bike aqui, ele tá indo lá pro Brás, mano. E ele veio retirar pedido no mesmo lugar que eu tô aqui. Eu não posso te mostrar, mano? Não, ele não quer aparecer, não. Aí o que acontece, galera? O cara vai sair daqui da Bela Vista e vai lá pro Brás, mano. A reclamação aqui é, porra, o bike não dá pra rodar, quatro km e meio o iFood. Pelo amor de Deus, no máximo estourando aí, três km o iFood. Quatro km pro cara pedalar, quatro km e meio, é muito pesado, né, mano? Imagina o cara o dia inteiro pedalando, rodando quatro km, cinco km de bike. Pelo amor de Deus, né? Vamos mudar esse formato aí, porque, pelo amor de Deus, o cara com a bike dele ali tem que rodar quatro km e meio, é muita sacanagem, mano. Bom, mais um pedidinho, entregue, concluído. E o que tá salvando é essa menina aqui, tá? Maquininha tá salvando, galera. Então, assim, vale a pena você ter sua maquininha, porque nos dias ruins como hoje, você pode ter uma maquininha dessa e pegar mais entrega, tá? Então, tá muito parado mesmo, num pagamento online, não tá saindo nada. E eu tô aqui num centro histórico de São Paulo, ó. Lugar bonito aqui, mano. Principalmente à noite. Link na descrição pra você adquirir a sua. Bom, galera, tô com mais uma entrega aí, ó, pra pegar. Só que essa aqui é doída, hein? A sorte é que essa daqui, pelo menos, né, tem a promoção de mais quatro reais que o iFood tá pagando. Mas dizer que essa entrega é doída é, mano. Cinco km por oito reais. Vou mostrar aí no final dessa entrega aqui pra vocês dão uma olhada aí, mano. Bom, cheguei na coleta. E aonde que é pra tirar? Doutor Penaforte Mendes, né? É exatamente isso. Tá fazendo um treguinho, mano, ó. Ali, ó. Aí. Aqui. Rapaz. Vamos ver se tá pronto aquele pedidinho lá. Vamos ver se tá pronto. Ô, celular. É claro, meu filho. Não é escuro, meu filho. Vamos lá, galera. Mas, olha isso aqui. O iFood tá me pagando sete e pouco. É, oito e pouco, né? Que eu vou mostrar pra vocês no final, né? Essa entrega aqui. Aí tocou outro adicional, que é pro outro lado de lá. Mano, onze conto, mano. Quer dizer, eu tô rodando cinco km e seiscentos metros por oito reais. Aí ele acrescentou mais três reais pagando onze conto nas duas entregas pra mim rodar mais dois pontos km. Ou seja, eu vou rodar aí nove quilômetros e ele vai me pagar onze reais. Aí é foda, né? Aí o papai não pega não, meu filho. Esse tipo de entrega aí eu rejeito. Mas, enfim, mano. Tem muita entrega lá, mano. Muita entrega. Ai, Food, vamos melhorar aí essa rota adicional de vocês. Porque essa rota adicional aí tá pagando muito baixo, né? Se vai adicionar uma rota a mais, paga pelo menos a taxa mínima de R$6,50 na rota adicional. Entendeu? Pra rodar mais uns dois km, três km. E pra completar, parece que vai chover. Eu vi um pingo ali, eu achei que um passarinho agora, esse horário, ele tinha cagado em mim. Mas não é não, mano. É chuva mesmo. Vai cair uma chuvinha aqui, mano. É foda. E desse jeito aí eu vou pra casa, mano. Trabalho embaixo de chuva. Tá parado o movimento. Não tá tocando muita coisa. E ainda ficar na rua tomando chuva sem tocar nada, aí é foda, né? É assim que funciona. Eu pensei que não tinha nem dado a seta, mano. Você vê que a seta tá ligada e do nada o cara... Bom, galera. Cheguei aqui no cliente, tá? E vou mais uma vez reforçando aí, mano. Fiz três entregas até agora e todas as três entregas com a maquininha. Fiquei duas horas ligado o aplicativo e não tocou nada. Liguei às 18 horas e 30 minutos. Veio sair o primeiro pedido às 7h45 da noite. Ou seja, porque eu ativei a maquininha. Com 10 minutos que eu tinha ativado ela, tocou a primeira. Desde então, eu já tô indo pra quarta entrega. É a quarta com essa. É exatamente isso. Quarta entrega com essa entrega aqui, mano. Então, assim, a maquininha, ela ajuda em dias fracos, mano, tá? Então, se você quiser adquirir, tá aqui o link pra você adquirir a sua. Beleza? Bom, o cliente chegou aqui. Vou finalizar a entrega. E aí eu volto aí, galera. Nós estamos juntos. Bom, rapaziada, acabei de retirar o pedido. Agora vamos lá entregar. Bom, rapaziada, basicamente esse vídeo aqui é pra gente trocar uma ideia e mostrar meu dia a dia aqui, tá, rapaziada? No final da noite aí eu vou mostrar pra vocês o valor que eu fiz. Ah, tem um comentário que o rapaz comentou no vídeo. É Marco Silva. Ele comentou aqui o seguinte, infelizmente a galera não entende a lei do mercado. Tabelar preço não é nada bom. Bom, esse é o comentário dele e a gente vamos falar um pouco sobre isso. Realmente, eu concordo com ele. Esse negócio de tabelar um valor, eu não acho bom. Então, a concorrência, ela é melhor pra nós, tá? E também pras empresas. Só que o que as empresas estão fazendo aí, se você analisar direitinho, as empresas já estão fazendo esse tabelamento de preços, de taxa de entregas, tá ligado? Você vê, o cara pega a entrega da Uber aí. A Uber, a Uber 99, é um dos aplicativos que na taxa mínima eles pagam aí R$4,80, R$4,30. Que pra mim, na minha opinião, é ridículo. Uma empresa pagar isso pra um trabalhador que tá usando o seu próprio veículo. Eu acho isso ridículo, mano. Mas tem gente que pega, né? Tem gente que pega esse tipo de entrega. Por isso que ela existe. Porque se todo mundo rejeitasse essas entregas de R$4,80, R$5,00, talvez mudaria a situação. Entendeu? É bem mais perto. Entendeu, galera? Então, é assim. Realmente, faz todo sentido o que ele disse. Esse negócio de você tabelar preço é muito perigoso. É ruim. Não é bom pra nós. Mas se você ver aí as taxas de R$8,00, R$9,00, iFood, Lalamove, Rappi, Uber, iFood, tudo está com preço parecido. A diferença é de R$1,00 a mais ou R$0,50 a mais. Tá tudo tabelado. É exemplo. Eu peguei uma entrega da 99Moto. Ele estava R$14,00, tá? R$14,00 estava pagando R$16,00. R$16,97, se eu não me engano. Eu levei essa entrega aí. E o iFood paga também praticamente isso. Uma entrega aí de R$11,00, o iFood paga R$16,00, tá? Como eu falei, o iFood é um dos aplicativos que ainda consegue pagar uma taxa melhorzinha. Porém, essa taxa melhorzinha que o iFood paga tem essas demoras que você mesmo vê aí. Você que trabalha com o iFood já sabe. É demora para retirar no restaurante e demora também na hora de o cliente descer. O cliente do iFood é folgado. É cliente folgado. Ele não desce para pegar o pedido. Desce quando quer, a hora que quer, o dia que quer, o ano que quer. Já os entregadores da Ubi, da 99, todos esses clientes aí, quando você chega, eles estão na portaria. Estão na frente de casa, entendeu? Da 99 do mesmo jeito. Por que só acontece isso com a 99, com a Ubi e com a Lala Movie? Por que com o iFood não? Por que os clientes do iFood, todos eles, 90% dos clientes do iFood, o entregador tem que chegar lá, nós manda mensagem no aplicativo, nós avisa para o porteiro, para daí então ele atender o interfone para dizer assim, estou descendo. Só nesse período todo aí de a gente mandar mensagem, falar com o porteiro, tudo isso já leva um tempo. Um exemplo claro da taxa mínima de R$10,00 que seria o justo para nós entregadores, entendeu? Essa é a realidade, mano. Não dá para você negar, entendeu? Eu sei que tabelar, tabela de preço no mercado não é legal. Você fica refém, entendeu? Você não sabe quanto você vai produzir. Então realmente eu concordo. Tabelar preços não é bom. A concorrência é melhor, porque o iFood pode estar pagando mal, aí vem a Rappi e paga bem, aí vem a Ubi e paga bem. E aí nós temos esse leque de opções de ficar pulando. Mas se todos eles já estão pagando isso aqui já, já estão pagando tudo taxa semelhante, a diferença é de R$1,00, R$2,00, entendeu? Essa é a diferença mínima. Mas enfim, deixem no comentário a opinião de vocês, pois ela é muito importante, mano, para a gente interagir. Aí galera, é isso aqui que eu falo, tá ligado? Mandei mensagem para o cliente, já avisei para o porteiro e agora você tem que ficar aguardando, né? Se ela passar o código para o porteiro, o porteiro receber é uma boa. Se não, isso aqui você não ganha nada. Por isso que eu falo que o iFood deve cobrar uma taxa a mais do cliente por isso. Entendeu? Agora sim, cobra a taxa a mais do cliente. Se o cliente for rápido, para descer, é a tolerância de 3 minutinhos. Beleza? 3 minutos. Se o cliente passa mais do que isso, cobra a taxa dele. Tá ligado? Cobra R$2,00, cobra R$3,00. E assim vai cobrando do cliente a mais. É o justo. Porque ele tem a possibilidade de rastrear a gente, acompanhar e não faz o trabalho de descer para pegar. Ele põe na tomada do foda. Aí você fica aqui esperando. Nesse esperar aqui, você pode receber um assalto. Perder seu celular, perder sua moto, perder sua bike. A gente fica na frente da residência esperando o cliente descer. O cliente deveria descer automaticamente. E um lugar que não tem nem como estacionar. Você tem que pôr na rua assim, em cima da calçada. Correndo o risco de ser multado. Espera a boa vontade do cliente agora aí, ó. Se eu fosse deixar o tempo que eu cheguei aqui, que eu falei com o porteiro, que eu mandei mensagem para o cliente. Se eu for botar aqui, é 15 minutos, mano. Eu vou deixar esse vídeo aqui porque o vídeo vai contar, mano. Vou ficar aqui esperando para vocês verem aí. Bom, galera, eu não vou ficar esperando não, gravando não. Mas eu vou falar para vocês depois aí, mano. Parece que é ela ali. Não sei. Qual é o seu código? Vitória? É Vitória? Sim. Qual é o seu código? 3653. 3653. Corretinho, obrigado. Bom, demorou alguns minutinhos, mas deu certo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.